Bom, boa tarde a todos. Em relação ao time profissional, para o elenco do Paulistão, eu quero que vocês saibam que desta vez foi um elenco montado a várias mãos. Fernando, eu tenho colaborado, Luiz Pereira, juntamente com toda a comissão técnica e sempre com o aval do presidente. Eu estou à disposição de vocês, caso vocês queiram saber de algum atleta, de elenco, enfim, se tem algumas novidades, essas coisas todas. Se vocês quiserem que eu comece a falar... Na verdade, eu acho que a gente podia começar do início, porque desde a reaproximação sua, do Luiz, do Jaumar, que ajuda bastante também, não está aqui todos os dias e tal, mas também colabora bastante. Sempre um grande colaborador. Essa reaproximação de vocês, ela aconteceu de uma forma bastante discreta, mas me parece que muito intensa. Então, eu acho que você podia começar falando justamente dessa reaproximação, desse compromisso de vocês, não para com as pessoas, mas para com a entidade Botafogo Futebol Clube, e a participação efetiva de vocês na diretoria de futebol. Vocês estão ajudando a montar o time, enfim. Bom, no término da Série C, o presidente nos convidou para entrar mais fortemente no sentido de colaborar. Tivemos a ideia de trazermos um profissional remunerado, que é o Léo Franco, que faz o trabalho do dia a dia, porque, como todos vocês sabem, o Fernando dá aula o dia todo, eu tenho as minhas empresas, o Luiz Pereira e a Idem, então nós não tínhamos condições de estar aqui a todo momento. Mas, assim, em especial na montagem do elenco, nós estamos engajados desde o primeiro momento, e todos esses jogadores que aqui foram contratados chegaram com as bênçãos nossas. E, assim, nós estamos bem coesos. Aquela dúvida que existia no passado, a ala A com a ala B, eu posso dizer assim agora aqui, com muita tranquilidade, que isso não existe mais. Nós estamos trabalhando em parcimônia, todos aqui engajados em prol da instituição, e sempre pela coordenação e o aval do presidente. Está bem bacana os trabalhos, para ser bem sincero, viu? Está muito tranquilos. Pergunta aí, gente. O ciclo de contratações, já se encerrou esse primeiro, ou ainda há atletas que devem chegar? Nós temos um elenco já formado, que nós entendemos ser um elenco, assim, equilibrado, competitivo. Tem mais três atletas chegando na semana que vem, que vai se incorporar ao grupo que aqui está. E o Botafogo está sempre atento a oportunidades. Nós estamos atentos ao mercado. Se algum nome de qualidade aparecer, nós podemos, sim, ainda fazer algumas contratações. Isso pode ocorrer. A torcida do Botafogo pode esperar um atleta de peso para o Paulistão? A torcida do Botafogo, se prestar um pouquinho bem a atenção, o Naylor é atleta de peso, o goleiro Thiago Cardoso é de peso, o Everton Helene é um jogadorzaço, o próprio Danielzinho, em que pese ser jovem, mas fez uma Série B espetacular pelo Oeste, o próprio Wesley, que é o nosso jogador da casa, que eu, particularmente, gosto muito. Para quem não conhece o Bruno Moraes, é um atacante de primeiríssima qualidade, até de Série A de brasileiro. Então, assim, são atletas de peso. E está chegando, pelo menos, mais uns dois ou três aí também, que nós entendemos, para os paradões do Botafogo, que são atletas de peso. São de qualidade, sim. Se vai dar certo ou não, nós esperamos que sim. Trabalhamos para que ocorra isso. Futebol não é uma ciência exata. Nós temos pouco tempo de treinamento. Dessa vez, o clube passou por uma reformulação muito grande. A base que ficou é muito pequena. Então, demora um pouco mais para dar a chamada à liga, para dar o encaixe. Mas nós estamos, assim, muito otimistas que nós vamos conseguir fazer um papel bonito no Paulistão. Oswaldo. O Botafogo sempre foi uma vitrine no interior aqui de São Paulo. Muitos atletas querendo vestir a camisa do Botafogo. Mas por esses problemas financeiros, até anunciados pela imprensa, enfim, está sendo difícil negociar com os atletas. Eles ficam sabendo de algumas dificuldades do clube. Isso é uma dificuldade para trazer alguns atletas para o Botafogo ou não tem nada disso? Bom, como disse o presidente, essas notícias negativas, elas atrapalham de alguma maneira. Atrapalhou patrocinadores. Agora, para ser bem sincero, em relação a atletas, eu diria, sim, que praticamente não atrapalhou nada. Porque os empresários conhecem o clube, conhecem o presidente, conhecem a mim, conhecem muito o Fernando. O próprio Luiz Pereira sabe do nosso trabalho, da nossa seriedade. Então, dentro do possível, nós procuramos explicar o que está ocorrendo. O Brasil passa por uma situação muito difícil. Você veja hoje clubes grandes com dificuldade em contratações. O próprio Fluminense ficou três meses sem pagar jogadores nenhum. O Cruzeiro não consegue contratar. Enfim, não é o Botafogo que também vai passar em branco em relação a isso. Dentro daquilo que é possível hoje no futebol, até que o Botafogo tenha feito um trabalho muito bacana na parte financeira. Os atrasos não são tão, assim, tão complicados ou tão longos, assim. Claro, nós gostaríamos de pagar literalmente no vencimento, né? Mas, às vezes, não é possível. Mas o Botafogo tem honrado aquilo que tem combinado. E os jogadores podem ter certeza que aqueles que vieram para cá e acreditaram na gente vão sair satisfeitos. Faltando menos de um mês já para a estreia do Botafogo contra o Bragantino fora de casa, esse tempo de preparação com os jogadores já praticamente aqui em Ribeirão Preto, é o ideal? Os locais de treinamento também estão satisfatórios para vocês da diretoria? Olha, falar que nós não temos problemas seria uma inverdade. Nós somos muito transparentes. Nós temos algumas dificuldades, sim, mas dentro do possível estamos equacionando. O time tem treinado, tem treinado bem. E é óbvio, né? Quando você forma um time praticamente do zero, quanto mais tempo você tem, melhor é a situação que você vai ter de sucesso, taxa de sucesso. Mas, assim, mesmo com essa preparação que nós entendemos que não seja ideal, ainda assim, pela qualidade dos jogadores, estamos confiantes que vai dar tudo certo. Refus, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Depois de dois anos com tentativas que não deram certo na Série C, o Botafogo reafirma para mais um ano o seu grande objetivo, que é subir para a Série B, para tentar mudar todo esse panorama, dar um acréscimo importante para o clube. Sabendo dessa importância, como que o Botafogo vai para esse Paulistão? Sabe que é difícil resguardar um pouco, aguardar para o restante do ano, que o Paulistão também tira o curto, tem toda essa dificuldade para essa briga contra o rebaixamento, que afeta todos os times do interior. Como o Botafogo vai para esse Paulistão e dá para imaginar como vai ser a temporada, vai ser mais difícil como foram as outras? Bom, Luiz, esse campeonato paulista é sempre muito difícil. O Botafogo está indo para o seu décimo ano consecutivo na primeira divisão. E quanto ao grande objetivo, isso não é segredo para ninguém, o grande objetivo é alcançar a Série B no final da temporada de 2018. Só que nós entendemos, o Departamento de Futebol junto com o presidente, que essa Série C competitiva para alcançar o acesso depende de um Paulista forte. Então, o Botafogo levando um campeonato de cada vez, estamos agora com foco total no Campeonato Paulista, montamos um time que tem o perfil do Campeonato Paulista, um time competitivo, e nós sabemos que quanto mais longe nós conseguimos chegar dentro do Campeonato Paulista da primeira divisão, maior vai ser, inclusive, o respiro financeiro, para que nós consigamos tocar um projeto forte que já começa no final de abril de 2018, que é a Série C. Então, é um bom Paulista que vai viabilizar a Série C para o Botafogo forte e o acesso. Mas não tenho dúvida nenhuma, se você olhar os rebaixados da Série B para a Série C do ano que vem, o Botafogo não vai ter vida fácil também na Série C, vai ser um campeonato muito difícil, muito competitivo, com grandes equipes, sobretudo no Norte, Nordeste do país. E uma coisa que fique claro também, esse elenco que nós estamos contratando para o Paulista, a maioria das peças ficam dentro do Campeonato Paulista, acabam o Campeonato Paulista pelo Botafogo, e aí nós entendemos que vamos precisar trabalhar rápido, já vamos começar a trabalhar imediatamente para fazer uma equipe competitiva e com o perfil da divisão, que é o Campeonato Brasileiro da Série C.